A Igreja Matriz de Caminha A Igreja Matriz de Caminha, que também é conhecida por Igreja Nossa Senhora da Assunção, é uma igreja que foi construída no século XV, no interior das muralhas da Vila de Caminha, sobre os vestígios de uma primitiva capela romana. A construção iniciou-se em 1488 e a sua construção ficou marcada pela sua lentidão devido às diversas mudanças de chefe de obras. Em 1556, 68 anos depois de começar, as obras ficaram concluídas. A igreja foi edificada em granito, possui três naves, sendo a central a mais elevada, incorporando elementos manuelinos e renascentista. Em 1636, uma tempestade destruiu a Torre Cineira e uma platibanda manuelina. Alguns anos depois, durante a Guerra da Restauração, a igreja foi bombardeada pelas forças espanholas. Em 1910, a Igreja Matriz de Caminha foi classificada como Monumento Nacional. Em 1930, a igreja foi drasticamente restaurada, tendo sido removidas várias capelas laterais, o órgão, o coro alto e a maioria dos elementos barrocos. Em 2007, a igreja foi alvo de novas obras de restauro, concluídas em 2008. Nos dias de hoje, a igreja Matriz de Caminha pode ser visitada fora da hora da Eucaristia. Comente e partilhe.